Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro. E o primeiro link da descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos ao vídeo. Pessoal brasileiro que transportava equipamentos de mineração de Bitcoin comprados no Paraguai sem nota fiscal é preso pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF prendeu um suspeito em Serapédica, Rio de Janeiro, na BR-116, na altura do quilômetro 210. A PRF fazia policiamento na região quando abordou um veículo que tinha mercadoria sem nota fiscal. Entre elas, segundo a polícia, 25 equipamentos para mineração de criptomoedas, conhecidos como anti-miner, para validação de transações envolvendo criptoativos. Segundo o suspeito, os equipamentos tinham sido comprados em Cidade de Leste, no Paraguai, por 8.493 cada uma, totalizando o valor de 212.325 pela mercadoria transportada. A PRF informou apenas que o veículo, o condutor que deverá responder pelo crime de descaminho e a mercadoria foram encaminhados para a Polícia Federal para medidas legais cabíveis. A busca por equipamentos de mineração no Paraguai tem sido comum. A Receita Federal do Brasil tem intensificado as operações para combater o contrabando na fronteira com o Paraguai nas últimas semanas através da Operação Escudo. Em julho, a Receita apreendeu 10 milhões em mercadorias, impedindo a entrada ilegal dos produtos no Brasil, incluindo equipamentos apreendidos em mineração de criptomoedas. Os oficiais interceptaram um casal em Caxias do Sul que viajava com quatro mineradores de criptomoedas. Os dois disseram que transportavam computadores para manutenção, mas se contradisseram durante o interrogatório. Cada minerador é avaliado em 12 mil. O Paraguai muitas vezes é apontado pelos mineradores como um paraíso da mineração, atraindo inclusive a atenção das autoridades dos dois países. Em junho, o deputado paraguaio Carlitos Rajala deu declarações a favor da mineração de criptomoedas a partir da Hidroelétrica Binacional de Itaipu, a maior da América Latina. A alta na conta de energia do Brasil também tem levado mineradores a buscarem o vizinho paraguaio. Com a maior crise hídrica em 90 anos e com fornecedores de energia atuando sob a bandeira vermelha especial, a mineração de Bitcoin no Brasil hoje é impraticável, de acordo com as informações do Cointelegrafo Brasil. É, pessoal, o imposto é roubo e sonegação é legítima defesa. Mas como nossas leis não me permitem ser uma pessoa ética nessa plataforma, então eu vou dizer para vocês o seguinte. Declarem. Declarem tudo. Não importa se o Estado não te ajudou na sua vida, não importa se você não utiliza os serviços de saúde, transporte, educação ou segurança, apenas abaixem a cabeça e declarem. Esqueçam os altos salários dos políticos, esqueçam tudo e Hakuna Matata. Apenas declarem. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e até mais.